Momentos antes da prova, o nervosismo e a mistura de várias culturas e idiomas tomavam conta da Faculdade Ayanguera, em Rio Claro, onde funciona o ponto de apoio das equipes que fazem parte do Campeonato Mundial de Balonismo. Antes da saída para a prova, é passado aos competidores um planejamento de voo com a tarefa do dia. Na tarde desta terça-feira, foi anunciada uma prova de caça à raposa, que é quando o balão, chamado de raposa, decola à frente dos competidores, que precisam encontrar o alvo. Após as instruções, os balonistas foram chegando aos poucos no aeroclube de Rio Claro. Na pista de decolagem, o acesso era permitido apenas às equipes competidoras. Tudo é feito com muita cautela. Antes da decolagem, são analisadas as condições do vento. A bandeira vermelha indica que a prova ainda não pode começar. Por volta das quatro da tarde, o balão raposa, que é este balão azul, decolou. E então a bandeira verde, que dá largada à prova, foi hasteada. Um espetáculo que tomou conta do céu de Rio Claro e atraiu a população. Com velocidade, os balões foram decolando para seguirem o alvo. E são cerca de 60 pilotos que estão decolando agora aqui no aeroclube de Rio Claro. Também são mais de 22 países que participam da competição. E esta também é a primeira vez que a competição acontece em uma cidade da América Latina. A próxima edição do Mundial de Balonismo só ocorrerá em 2016, no Japão. Entre os países competidores, há equipes da Rússia, China, Lituânia, Argentina, Espanha, França, Inglaterra, África do Sul e Alemanha. O presidente da Confederação Brasileira de Balonismo comentou sobre o empenho da equipe para trazer o Campeonato Mundial ao Brasil. A disputa é promovida pela Federação Aeronáutica Internacional e era planejada há seis anos. O 21º Campeonato Mundial de Balonismo tem uma importância significativa para o desenvolvimento do esporte no Brasil. Evidentemente que com a passagem de um campeonato mundial, assim como o de futebol, nós acabamos provocando, fazendo com que novos valores se interessem para o esporte. Agora trazer um campeonato mundial de balonismo para o Brasil, evidentemente que é sempre um esforço muito grande, já que é um esporte que arrebanha, que aloca dinheiro na economia. A expectativa da organização é que 30 mil pessoas visitem a cidade até o final da competição, que tem movimentado o setor hoteleiro e de serviços. Rio Claro, que já é conhecida por sediar os campeonatos nacionais de balonismo, também foi escolhida pela Organização do Mundial por conta da sua localização geográfica. A cidade de Rio Claro está localizada, geograficamente, e ela é uma cidade privilegiada. Ela tem condições de meteorologia o ano todo muito boas, inclusive a cidade é conhecida como Cidade Azul. Sábado será o último dia de provas. Os voos competitivos vão acontecer somente no período da manhã, e à noite haverá uma cerimônia de premiação. Já no domingo, a partir das oito da manhã, as equipes farão um voo que marcará o encerramento oficial do evento. Não haverá premiação em dinheiro. A premiação do 21º Campeonato Mundial de Balonismo é feita com troféus e medalha. Então, não é muito comum nós termos premiação fora desta linha. Nós não temos premiação em dinheiro. E um competidor, para se deslocar, para competir, ele gasta por volta de 15 mil dólares. Até o fechamento desta edição, o brasileiro Lupécio Lima, que pilota o balão de número 54, estava em terceiro lugar no campeonato. O primeiro colocado é um suíço e o segundo um alemão. Todo evento, de nível mundial, tem esta característica de intercâmbio. Cada vez mais, nós vamos ser terráqueos.